O que você faz com 36 horas do seu mês? Elas dançam balé, ensaiam rigorosamente. Sabem que só se alcança arte nos movimentos com repetição, treino e perseverança. Qualidades que formam um bom bailarino. Agora imagine você treinar tanto assim e não conseguir chegar à competição. É frustrante, né? Olha só como elas estão animadas. Quem aqui está sonhando demais está em São Paulo? Eu! Essas meninas aprenderam a dançar aqui no Instituto Basileu França, que forma bailarinos há mais de 50 anos. E aprenderam aqui também que os sonhos são possíveis. A escola é especialista em reconhecer talentos. Nós temos alunos na Dinamarca, em Londres, na África do Sul, no Cazaquistão, em Boston. Então, assim, em vários lugares, alunos que não teriam outra oportunidade, que na grande maioria vieram de origem muito humilde, muito simples. Onde que a escola ajudou a torná-los o profissional que eles são hoje, né? Mas, para que esses jovens tenham oportunidade, é preciso mostrar do que eles são capazes. Só que as viagens para os concursos são caras. E o Basileu perdeu a ajuda que tinha. Há 15 anos o Estado banca essa viagem. Sempre ele disponibiliza todos os ônibus. Mas esse ano a gente teve uma dificuldade, porque o Estado está com dificuldade financeira, a gente teve uma dificuldade. Ainda estamos tentando com o Estado. O Estado ainda está tentando a possibilidade de nos ajudar. Havia educação, a primeira dama está em pé também nos ajudar. Mas ainda não temos nada garantido. Em julho, vão acontecer dois festivais importantíssimos para o balé no Brasil. Um em Santos, no interior de São Paulo, e outro em Joinville, em Santa Catarina. Pode ser que essas pequenas bailarinas nem consigam chegar às competições por falta de dinheiro para pagar a viagem. E as meninas têm poucos recursos, mas têm mães e pais que acreditam muito no sonho delas. Vocês estão fazendo várias ações para conseguir levantar esse dinheiro. Isso. A escola cedeu espaço para que fossem feitas ações como galinhada, festival de sorvete, temos o bazar. Só que as ações foram produtivas por um lado, mas por outro lado, como cada criança tem que cuidar de uma parte, nós nos dividimos e cada criança tem que fazer o seu trabalho de tentar vender ingressos para que as ações funcionem. Então, numa parte foi legal, mas a gente está muito longe ainda de chegar ao objetivo, que é o valor dos ônibus, que é o que mais está apertando para a turma. Teve muita mãe aqui, tem outras aqui, eu quero mostrar para vocês, todas reunidas para tentar ajudar os filhos. E muitas tiveram dificuldade, como ela estava comentando, de vender esses ingressos. Vocês estão tendo que tirar de onde não tem mesmo. Justamente. Nós temos muitas mães, crianças aqui, que são realmente carentes. Então, é um motivo nobre, são crianças que têm um talento muito grande. E a gente conta com a ajuda das pessoas para que a gente consiga realizar os sonhos das nossas filhas. É o sonho delas, mas é o sonho de vocês também. Com certeza, é o sonho de todas nós aqui, vê-las podendo alcançar, alçar voos maiores aí no que elas amam tanto, que é a dança. E as mães têm razão de acreditar e ensinar as crianças que vale a pena lutar. Saiu daqui a bailarina Caroline Galvão, que venceu o Prix de Lausanne, que é como se fosse a Copa do Mundo do Balé. Hoje ela dança numa companhia de Londres. O Adonai Soares, que hoje é o primeiro bailarino de Stuttgart na Alemanha, também saiu do Basileu França. Ele é filho de um sapateiro e de uma professora e encontrou oportunidade aqui. O próximo grande nome do balé no mundo pode ser a Liz ou alguma dessas meninas, que só precisam de um empurrãozinho. Eu quero muito dançar porque é um dos meus sonhos e eu também amo viajar. E é um sonho estar no Corpo de Baile esse ano e no ano passado também. Se não tiver jeito aí... Ah, eu vou continuar tentando. Ah, eu vou continuar tentando.